Depois que a gente terminou Cê tá sendo mal comigo Do teto a mim explana No grupo das tuas amigas Sem querer te afrontar Já comi a maioria Esse ranço que cê dá É saudade da minha Depois que a gente terminou Cê tá sendo mal comigo Do teto a mim explana No grupo das tuas amigas Sem querer te afrontar Já comi a maioria Esse ranço que cê dá É saudade da minha Eu dizi no meu Instagram É só bunda e peito Não é nem segredo agora Que eu fiquei solteiro Todo dia de manhã Ela me liga daquele jeito Fala que tá com saudade Pede pra curtir o peritão No meu Instagram É só bunda e peito Não é segredo agora Acho que é isso hein Chama No meu Instagram Eita é real letra aqui Qual que vale a cantar Corre de toda merda Que é cê cantou mesmo Ó Vem assim ó Chama Oxe isso parece Aquele violão Vai de soro Que ele toca dentro Daquelas vasos de capim né Quando se deixa Dentro daqueles mais meleiro Ó Isso é bondido Gato Peito Daquele jeitão papai Chama Ui Meu parceiro Bruno Pancado Pancado Com as bolachinhas Crime Crack Ele tava comendo Sem as gostas Além do condenado Eu dei um pouco de susto E falo depois Depois que a gente terminou Cê tá sendo mal comigo Vou tentar me explanar No corpo das tuas amigas Sem querer te afrontar Já comi a maioria Esse ranço que cê tá É saudade Amém Depois que a gente terminou Cê tá sendo mal comigo E tu tentou me explanar No grupo das tuas amigas Sem querer te afrontar Já comi a maioria Esse ranço que cê tá É saudade Amém Eu disse no meu Instagram Chama É só bonde e peito Neném sou Oxe é o contrário Todo dia de manhã Ela me liga daquele jeito Fala que tá com saudade E pede pra foder no pelo Então no meu Instagram É só bonde e peito Neném segredo Agora que eu fiquei solteiro E todo dia de manhã Ela me liga daquele jeito Fala que tá com saudade E pede pra foder no pelo Oxe é só de novo Bem grandão é só né Chama Pega o do caboclo cheio de cuspa aqui Enguri Já sabe quem é né papai Não vou nem dizer o nome Que você já conhece Essas porra Toda da claridão Não vai ter que estar conhecido Ao menos duas Três ruas Da Pina Grande Paga porra não Indre Ocedês O Moral de Salvador Bahia Chama Isso é bonde do gato preto Ô Maçã E pouco E camo Resta Repertório novo do clube do gato preto Daquele jeito Bem assim ó Viajei lá pra Bahia Pra ficar com a baiana Era tudo que eu queria Era meu sonho de criança Mas quando eu botava nela Ela gemia diferente Eu até me assustei Do jeito que a danada geme Eu caducando ela fala noxete Eu botando ela fala noxete Era eu caducando ela fala noxete Eita baiana de perenco Era eu caducando ela fala noxete Eu botando ela fala noxete Era eu caducando ela fala noxete Eita baiana de perenco Eu tirava ela falava o xente Eu botava ela falava o xente Quando eu caducava ela falava o xente Eita baiana diferente Era eu caducando ela fala noxete Eu botando ela fala noxete Era eu caducando ela fala noxete Eita baiana de perenco Eita, peraí que minha boca tá cheia de cusco aqui Engorri, ó, daquele jeitão papai Viajei lá pra Bahia pra ficar com a baiana Era tudo que eu queria, era meu sonho de criança Mas quando eu botava nela, ela gemia diferente Eu até me assustei do jeito que a danada geme Eu caducando ela fala noxente, eu botando ela fala noxente Era eu caducando ela fala noxente, eita baiana diferente Eu tirava ela falava noxente, eu botava ela falava noxente Quando eu caducava ela falava noxente, eita baiana diferente Pede de você, eu tô tranquilo Não falta cigarro, não falta porra nenhuma Chama, ô, isso aí, vondido, gato frito Já sabe, 9337, 7077 Fala com meu parceiro Bruno, pancada Só pra aliviar o estresse, tira a roupa que eu vou te falar Novinha fica de base, bola um pra nós fumar Extremamente ela é capaz de fazer loucura A novinha aqui do vale desce chacoalhando a bunda Então desce vodiquinha que o pretinho te escolheu Vem xereca que meu pau é tudo seu Vem xereca que meu pau é tudo seu Então fica de quebrada que o pretinho te escolheu Só pra aliviar o estresse, tira a roupa que eu vou te falar Novinha fica de base, bola um pra nós fumar Extremamente ela é capaz de fazer loucura A novinha aqui do vale desce chacoalhando a bunda Então desce vodiquinha que o pretinho te escolheu Vem xereca que meu pau é tudo seu Vem xereca que meu pau é tudo seu Então fica de quebrada que o pretinho te escolheu Então fica de quebrada que o GW te escolheu Vem xereca que meu pau é tudo seu Vem xereca que meu pau é tudo seu Então fica de quebrada que o pretinho te escolheu Então fica de quebrada que o pretinho te escolheu Então fica de quebrada que o pretinho te escolheu Entre os CDs, moral de Salvador, Bahia Isso é bondido, gato preto Oh, daquele jeitão, papai Chama-me Passando em Pô, Pô, Pô Eita, amoresta Para de mentir, olhando na minha cara Deixa de ser boba, que eu já sei de tudo Faz um tempo que cê anda cá, me esbaixa pela casa E as paredes me contaram que cê escondeu Tentando esconder que o culpado fui eu Se eu levantar teu ego, costumou mentir Será que tô sendo bobo ao te assumir? E as paredes correrão pra ter longe de mim E nós dois de amigo, viramos inimigo Inevitavelmente, não temos para sempre Para de mentir, olhando na minha cara Deixa de ser boba, que eu já sei de tudo Faz um tempo que cê anda cá, me esbaixa pela casa E as paredes me contaram que cê escondeu Tentando esconder que o culpado fui eu Se eu levantar teu ego, costumou mentir Será que tô sendo bobo ao te assumir? E as paredes correrão pra ter longe de mim Para de mentir, olhando na minha cara Deixa de ser boba, que eu já sei de tudo Faz um tempo que cê anda cá, me esbaixa pela casa E as paredes me contaram que cê escondeu Tentando esconder que o culpado fui eu Se eu levantar teu ego, costumou mentir Será que tô sendo bobo ao te assumir? E as paredes correrão pra ter longe de mim E nós dois de amigo, viramos inimigo Inevitavelmente, não temos para sempre Para de mentir, olhando na minha cara Deixa de ser boba, que eu já sei de tudo Faz um tempo que cê anda cá, me esbaixa pela casa E as paredes me contaram que cê escondeu Tentando esconder que o culpado fui eu Se eu levantar teu ego, costumou mentir Será que tô sendo bobo ao te assumir? E as paredes correrão pra ter longe de mim